E aí, rapaziada, tudo certo? Bom, cara, esse aqui é o Ryzen 5 5600 do AliExpress. Eu comprei ele dia 29 de novembro e chegou aqui pra mim dia 14 de dezembro, tá? Então demorou 15 dias pra chegar. Eu não fui taxado nesse processador e pelo que eu vi ali nas avaliações do anúncio, cara, a maioria das pessoas não foram taxadas, tá? Então é meio que normal, assim, eu não ser taxado. Ele chegou bem bonitinho aqui, pelo que eu vi, nenhum pino tordo, tudo tranquilo. Pra você que não sabe, esse processador, ele tem 6 núcleos e 12 threads. Então é pra ele ser um processador bom pra você que vai renderizar vídeos ou trabalhar com alguma coisa de renderização. Porque 6 núcleos e 12 threads já é um tanto bom, assim, né? Considerável de núcleos e threads. A litografia desse processador é de 7 nanômetros. O clock base dele é de 3.5 GHz. E o clock boost é de 4.4 GHz. Só que lá nos testes vocês vão ver aí que ele chega até mais que isso aqui no normal, sem fazer overclock mesmo. O TDP desse processador é de 65 watts, tá? E assim, se você comprar ele aqui no Brasil, ele vem com o cooler Wraith Stealth da AMD. Aquele coolerzinho bem padrão. E pelo que eu vi de testes desse processador usando o cooler box dele, o Wraith Stealth, cara, não foi um resultado, assim, tão agradável. Porque se você fizer um teste de estresse nesse processador, ele pode chegar até os 80, 85, até 90 graus, tá? Então, assim, é um processadorzinho quente. É recomendável que vocês comprem aí algum air cooler, cara, mesmo que seja baratinho, de 100 reais ou pra cima, 150 reais, que já vai ser um air cooler que vai dar conta tranquilamente desse processador, beleza? Vai dar até pra fazer um overclockzinho aí, igual eu fiz, e vocês vão ver nos testes. O socket desse processador é o M4, tá? Só que assim, ele só funciona em placas-mãe B450 pra cima, tá? Se você for usar ele numa placa-mãe B350 ou A320, ele não vai funcionar, beleza? No caso aqui, eu tô usando uma B450 Asus TUF, beleza? Que eu também comprei no AliExpress, e em breve eu vou trazer review aqui pra vocês, tá? O air cooler que eu usei pra testar esse processador foi o Boreas E1 410, tá? É um air cooler que eu também vou trazer review pra vocês aqui em breve, provavelmente vai ser o próximo vídeo, beleza? E a respeito da pasta térmica, eu usei uma pasta térmica bem padrão que eu tenho aqui, tá? Uma pasta térmica cinza que eu comprei aqui na cidade, que deve ter uma condutividade térmica de, cara, no máximo 4 ali de condutividade térmica. Então, é uma pasta térmica, assim, normal, que qualquer um provavelmente pode ter aí, ou pode comprar na cidade, beleza? Pra gente chegar, assim, num teste real mesmo. E aí eu também vou comprar uma pasta térmica melhor, assim, da Cooler Master, e trazer aqui pra vocês um comparativo de uma pasta térmica dessa, baratinha, cinza, normal, contra uma boa da Cooler Master, beleza? Bom, rapaziada, eu tô gravando essa parte do vídeo em outro dia, e a minha voz não tá muito boa, cara. Eu peço desculpas, mas vamos continuar, beleza? Olha, o mais importante é o preço que eu paguei nesse processador. Ele me saiu por R$711,00 com R$0,19, com frete grátis, tá? Só que pra você atingir esse valor, né, de R$700,00 ali, ou próximo, você tem que pegar o cupom de desconto do vendedor, beleza? Então você vai lá no site, lá no anúncio, que eu vou deixar o link aqui na descrição do processador, caso você queira comprar, né? Aí comprando por esse link você me ajuda e não paga nada mais, beleza? Aí você vai lá no anúncio, pega o cupom de desconto do vendedor, e aí sim, a hora que você for lá no carrinho, for fechar a compra e for comprar, você vai ver que tá ali o desconto já aplicado, e aí sim você consegue chegar nesse valor próximo dos R$700,00, beleza? Bom, é válido ressaltar também que ele chegou em 15 dias, tá? No anúncio você pode ver ali que tá com aquela certificação do AliExpress, que ele vai chegar em 15 dias, e realmente chegou em 15 dias, assim, contadinhos, beleza? Beleza? Bom, agora a gente vai conferir aqui os testes do Ryzen 5 5600 lado a lado, dele em estoque e em overclock, beleza? Pra fazer o overclock eu baixei aqui o Ryzen Master mesmo, que é o aplicativo que a própria AMD disponibiliza pra gente fazer overclock nos processadores Ryzen, e vim aqui em Ctrl Mode e ativei aqui o Auto OC, né? Que é o overclock automático. Dei um aplicar, e agora o próprio Ryzen Master fez o overclock aqui pra 4.550. Antes o processador ia até 4.450, e aqui em overclock aumentou 100 MHz. É pouco, só que vocês vão ver que dá uma diferencinha, beleza? Bom, rapaziada, então começando aqui com o CSGO, que é o jogo que eu mais jogo atualmente, quando eu jogo alguma coisa, né? Eu testei ele aqui na resolução esticada, que é a resolução que as pessoas basicamente que jogam CSGO jogam, né? Que é a 1280x960, e tudo no mínimo ali com a renderização multinuclear ativada, que é pra usar uns threads do processador, e aumentar o contraste dos jogadores ativado também. O resto tá tudo no mínimo. E aí, cara, pegou um FPS bom, ali em torno de 400 a 500 FPS. Você pode ver que no Ryzen em overclock ele deu um pouquinho mais de FPS, mesmo que é só 100 MHz que aumentou. Então é bom, cara, tá ali em 500 FPS, pô, rodou bem. Já aqui no Valorant eu deixei em Full HD, com tudo no mínimo, tá? Tá tudo no mínimo. E rodou, cara, rodou em uma taxa de FPS muito boa, em torno de 300 a 500 FPS, tá? Ali no Ryzen em overclock, em alguns momentos ele tá até abaixo do Ryzen em overclock, por causa que tava em outro mapa, e pode ser que esse mapa é mais pesado, não sei. Só que assim, rodou muito bem nos dois, é só isso que eu sei. Ali em torno de 300 a 500 FPS, né? É um FPS muito bom. Lembrando que eu testei esse Ryzen com dois pentes de 8 GB, 3200 MHz, beleza? É 16 GB de RAM. Aqui no GTA V, eu deixei o jogo em Full HD, o MSA desligado, porque ele pesa muito, só que o FXA tá ligado. E o resto tá ali meio que no ultra, né? É muito alto e ultra. Bom, o jogo rodou muito bem, o problema aqui é que deu gargalo, né? Com a minha placa de vídeo. Então você vai ver aí que nos dois testes, ele vai dar basicamente a mesma média de FPS, por causa que a minha placa de vídeo limitou mesmo, beleza? Então, eu peço perdão, ó. Tá travando, cara. Tô vendo aqui que tá travando, porque o OBS, eu não sei o que aconteceu, eu fui gravar e... Pra mim tava normal, não tava travando. Você pode dizer que tá 80 FPS. Pra mim tava normal mesmo. E na gravação ficou bugando aí, não sei porquê, ó. Fica travando. Só que no jogo mesmo não tava, tá? Isso é só na gravação. É, o jogo rodou liso, ó. Levou a 100%, tranquilo. Aí foi até inútil fazer a comparação aqui, né? Já aqui no Fortnite, eu rodei em Full HD com tudo no baixo, beleza? E, cara, eu testei ele aqui sem overclock, né? E eu já vi que a minha placa de vídeo tava dando gargalo novamente. Então, eu não fiz a mesma burrice que é testar com overclock, porque, logicamente, também vai levar 100% da placa de vídeo. Então, eu testei ele aqui sem overclock, levou realmente a 100%, você pode ver aí. Tô tentando matar o cara ali. Tá 100% da placa de vídeo. Então, testar com overclock aqui vai ser meio inútil, né? Então, pra testar agora em overclock, eu coloquei o jogo no modo desempenho, né? Que é o novo modo. Novo não, né? Já tá há algum tempinho aí. O modo desempenho deixa o jogo bem mais leve. Então, aí parou de dar gargalo com a placa de vídeo. Você pode ver que a placa ali tá em 77% e o processador tá levando aí o que ele consegue de FPS, né? Aí, no meio da construção, você pode ver que até pegou 120 FPS, cara. O joguinho tá pesado, hein? O processador não tá dando muita conta de levar muitos FPS. Só que, só foi ali naquele momento. Agora tá 200, 180. Bom, FPS bom, né? Só que, assim, de verdade, eu esperava mais, cara, do Ryzen 5 em overclock, tá? Tá 160, 150. É, o Fortnite tá realmente bem pesadinho aí, cara. 150. É, tá um FPS bom, só que, assim, eu esperava mais, né? Pode ser que é por causa, não sei, da latência da minha memória, eu não sei. Bom, essa foi a minha análise do Ryzen 5, 5600. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.